Olá pessoal, então vamos dar continuidade e aprender mais algumas letras do alfabeto russo. Essa lição é a lição número 5. Ruski, alfabet, urok, numer, piat. Nessa lição nós vamos aprender mais duas letras. Letra yu e letra tz. A pronúncia é bastante fácil e eu vou pronunciar mais uma vez e vou explicar alguns detalhes sobre essas letras. Letra yu. Essa letra pode ter duas pronúncias. Ela vai ter pronúncia yu. Quando ela é a primeira letra da palavra. Ou ela fica depois de uma vogal ou depois de um sinal brando. Ou ela pode ter pronúncia de u. Quando fica depois de uma consoante. E a letra tz. Ela possui um som semelhante ao conjunto de letras t. Tz pronunciados junto. Tz. Essas letras são as letras que vão ajudar bastante a aumentar o vocabulário de vocês no piscar de olhos. Quando você vai ver uma palavra russa que termina com um conjunto de letras tz e ya. Tz e ya. Você pode fazer um exercício mentalmente substituindo esse finalzinho da palavra russa pelas letras são ou sia. E na maioria dos casos vocês vão ter uma tradução para português dessa palavra. Se você sabe falar bem inglês, sabe muitas palavras em inglês, você pode também substituir esse finalzinho tz e ya pela terminação xin. E terá a tradução para inglês dessa mesma palavra. Para explicar melhor, vou dar alguns exemplos aqui. Mas quero fazer uma observação aqui que às vezes não vai funcionar ou pode dar uma tradução errada. Mas na maioria dos casos vai funcionar sim. Vamos ver a palavra russa. Palizia. Vamos substituir tz e ya pela sia e vamos ter a tradução polícia em português. Agora outro exemplo. Palavra na tz e ya. Se vamos substituir pela sia não vai fazer sentido. A palavra mais substituindo pela são, já vamos ter nação. Então a palavra na tz significa nação em português. E a palavra polícia significa polícia em português. Agora eu quero convidar vocês a assistir o vídeo dessa lição. Um vídeo de exercícios. Onde eu vou ter mais dicas, mais exemplos. E onde vocês vão poder treinar mais a pronúncia e a leitura. Dessas novas letras e das letras que nós já aprendemos nas lições anteriores. Vejo vocês lá. Tchau. Tchau. Tchau.